Bem vindos a mais um vídeo do canal, hoje a gente vai falar sobre essa escova da Mondial essa escova secadora Black Gold Argan, ela promete que vem com óleo de argã que protege, nutre, hidrata os cabelos deixando-os mais fortes, saudáveis e brilhantes essa escova tem 1300 watts, super potente, potência de secador com a praticidade de uma escova 3 em 1, seca, escova e modela, e essa é bivolt, você pode levar nas suas viagens para outros estados que tem a voltagem diferente da onde você mora, e ela tem um ano de garantia a gente vai abrir para poder ver todos os detalhes comprei ela na promoção na Casas Bahias para o dia das mães e o valor que pagamos nela foi de 119 reais aqui está falando que ela tem um revestimento cerâmico com óleo de argã o design dela é oval, é ideal para alisar, modelar e dar volume com mais praticidade aqui, modo de usar, seleciona a temperatura desejada e escove os cabelos úmidos da raiz até as pontas, repetindo os movimentos até que os fios estejam secos e modelados cerdas mistas, possuem cerdas flexíveis com pontas arredondadas para alinhar os fios e cerdas menores de nylon perfeitas para modelar o cabelo aqui mostrando que o cabo é giratório, 360 graus seletor de temperatura é aqui vamos abrir para a gente ver puxamos aqui esse é o inbox que a gente vai fazer dessa escova e no próximo vídeo vamos testar vamos fazer o teste e ver como ela funciona olha, ela é bem grandona veio com esse plástico aqui de proteção veio aqui o cabo veio enroladinho a entrada da tomada é assim de dois pinos vamos tirar ela da sacola aqui ela é bem bonita ela é um preto com uma cor meio dourado meio cobre olha aqui ó o produto ele vem configurado em 220 ajuste o seletor de tensão conforme a necessidade então de acordo para onde você estiver usando ela aqui atrás ó você tem que colocar na opção correta igual aqui na minha casa é 110 a voltagem então eu preciso mexer aqui e ajustar vou olhar no manual como que faz ela é uma escova bem grandona mas ela é bem leve achei bem bonita gostei bastante parece que no manual eles falam para deixar ela secar esfriar sempre em pé para não estragar as cerdas então é isso esse vídeo vai ficando por aqui é apenas o inbox abrindo né a caixa aqui da da escova secadora da Mondial Black Gold Argan e o vídeo como ela funciona ligando ela vai estar no canal só procurar espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like e se inscreva no canal até o próximo vídeo